Música Atividades em grupo podem influenciar na qualidade de vida? Esta questão é a base para uma comparação entre qualidade de vida de idosos participantes e não participantes de atividades grupais. Pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Enfermagem da UFG. Envelhecer por si só não significa que a pessoa vai viver mais com qualidade de vida, com dignidade, com bem-estar. É preciso que haja um esforço conjunto entre governo, família, sociedade e principalmente dos profissionais de saúde, para que conjuntamente a gente consiga atingir o objetivo que é contribuir para que esse envelhecimento se dê de uma forma mais saudável. A qualidade de vida é um conceito da Organização Mundial da Saúde que envolve vários aspectos da vida diária, inclusive a qualidade de vida relacionada à saúde. O propósito foi exatamente esse, ver a qualidade de vida, comparar entre idosos que participam e os que não participam de grupo e verificar em que aspectos da qualidade de vida o grupo pode contribuir para melhorar o envelhecer dessa população. A pesquisa da qualidade de vida dos idosos é a UFG contribuindo para um envelhecer mais saudável da comunidade. Comunidade Comunidade